Salvações, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo de Need for Speed Shift para você. Bom, ontem a gente deu início a nossa saga aqui no Need for Speed Shift. Então, vamos correr, meus amigos, vamos para a carreira e vamos fazer algumas corridas, algumas corridas, porque tem um longo caminho pela frente, até eu me adaptar a esse jogo aqui. A gente fez essas duas, mais umas outras duas, fora a corrida de teste no vídeo anterior, eu vou fazer três, um padrão, três corridas por vídeo. Corrida na Nacional de Dakota. Ações agressivas, pegar vácuo. Como eu sei que eu estou pegando vácuo? Entrapassa o oponente batendo nele. No dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, está chovendo bastante, estou vejando, então é bem possível que em algum momento possa vazar no meu alvo. Então, eu já peço desculpa isso por isso, logo de início. Rápido esse carro aqui. Vai, 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 vai. Olha esse aqui. Que bom aí, cara. Bom, foi bom. Você acabou de aumentar seu motor. O motor de ônibus não é diferente. Não, não, não. Não encosta não. Não encosta não. Você sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Querida pista. É fácil olhar esse retrovisor aí no meio da tela Meu Deus Ó, eu dominei uma curva Nossa, passei pelo aninho de chegar e nem me liguei Beleza Ó, o foco é três estrelas, né? O resto eu creio eu que seja Que seja só XP a mais Subi de nível? Subi de nível, nível dois O que eu ganhei? Compensa por subir de nível Mais 15 mil dinheiros? Nova prova convite Ah, não tem isso, é O que é uma prova convite? Parabéns, você chamou atenção nas pistas e recebeu uma prova convite O ícone do prova convite aparece embaixo à esquerda na tela e indica que você conseguiu um novo convite Os prêmios são maiores, assim terá boas oportunidades de ganhar mais dinheiro para comprar um carro novo ou atualizações Teste suas habilidades numa prova de nível dois Corrida de hélise 111, R em Aremberg Vai para a prova convite no mapa de carreira para correr nesta prova Ela vai aparecer aonde? Aqui fora? Ué Ah não Não sei que botão é aquele ali Não faço ele no teclado Vou colocar um vídeo São duas Volta rápido no clube da cota Olha só Vamos ver Ah, eles oferecem um carro Pô, imagina eu ganhar esse carro aí, ia ser do caralho Vamos embora Vamos ver essa prova convite Interessante Bem interessante Mas será que se eu perder essa prova convite eu não tenho uma segunda chance? Bem cara A gente progrede seu nível de pilotagem até o nível 50 para eu ter o ícone máximo Tá, então o nível máximo é 50 Nós temos 10 segundos para começar Isso é isso, tudo sobre o piloto Então mostra-lhe o que você tem Todo mundo embora Mil pontos? Como é que eu vou fazer mil pontos? O Pedro não controle Ele é meio duro Se eu comparar com o O BMW, ele é muito duro É que são 15 cursos para dominar É pouca merda não O que eu Birmingham? O que eu vou fazer mil pontos? O que eu vou fazer mil pontos? Não tem que eu estar com o nível 30 para o patho Se eu mara com o nível 30 para o número 40 para você É que eu acho que eu vou fazer mil pontos É que eu vou fazer mil pontos Eita, olha o glitch, olha o glitch Olha as árvores, eita, tudo bugando Eita, olha o glitch Cara, as árvores estão todas bugadas Que coisa horrível Vamos acelerar Mostrar a parede é muito estranho Olha o glitch, eu não entendi Caraca, a troca de marcha, a desaceleração do carro Caraca, tá deliciosa de se escutar Esse vum, 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 vum Caraca, que delícia escutar isso Ganhei bastante pontos, mas eu fui mais preciso do que qualquer outro Ah, curvas dominadas, eu ganho mais pontos Ah, muito bom Nível 3 Decisão Muito preciso Vim de piloto, 3,50 Desbloqueou pintura cromada Desbloqueou categoria vinil primitivo Insignia menor do vestido É terceiro lugar Eu devo ter pego todas, né De terceiro pra cima Epa, não tem a música aí não Não tem a música aí não Não tem como tirar isso aí Maneiro Mas o hélice É meio duro Aí tem essa outra aqui, né Volta rápida no clube de Dakota Com 3 estrelas só Ah, é porque provavelmente é só o tempo Tá Não sei se eu faço aquela ali Ou faço essa aqui Não, eu vou fazer essas corridas, é As provas de convite logo, vai Fazer tudo de uma vez Marda MX-5 Miata, né É mesmo, é o Miata Ali apareceu Eu ia dar as curvas Não consegui ler Como é que domina a curva Apareceu por um instante Olha lá Se manter no traçado Evitar contato Fazer curva rapidamente Evitar derrape Ah, não pode derrapar Se derrapar seria bom Isso Não parece ser tanto mistério Quando eu pensei não Segui o traçado Segui isso aqui Pô, mas é mais chato Ficar seguindo o traçado Pô, e é mó maneiro derrapar É, derrapar assim não é legal Derrapar assim não é bacana É difícil Basicamente pra dominar as curvas Eu tenho que ir em baixa velocidade Tem que fazer 51 segundos É, derraparse 153, já vai ter que dividir 2 segundos No caso, 1 segundo no meu tempo Não vai dar não Por alguns milésimos Eu não consegui Posso tentar de novo? Nível 3, terceiro lugar Ah, eu posso repetir É, eu vou tentar de novo aqui E eu volto quando eu conseguir Oh yeah Consegui Só tinha que ir mais rápido mesmo Fui bem mal em questão de pontuação em geral Ok Nesse final eu vou sempre ter que ficar pulando por conta da música com o DiTotoroca ficar tocando Aquele tem os eventos, ei Não ganhei nenhum tapinha nas costas Não né Tá bom Hover garagem Finalizações Concessionária Carro de nível 2, eu posso comprar algum? Não Estão tudo bloqueados Então Não tem muito sentido né O melhor carro É esse Infinity É esse Infinity Eita Tô doido aqui o controle A melhor carro é o Infinity Mas Aí se eu for comparar o Infinity com uma BMW Eles são quase iguais Olha só Eu tenho que comprar Pra não, vai desbloqueando a quantidade de carro que eu posso ter Por enquanto eu só posso ter 2 Ok Deixa eu ver o que eu posso melhorar nele Ah, tinha uma coisa aqui embaixo que melhorava tudo Não Não, não era isso não Era o que então? Acho que era aerodinâmica Tô ficando doido então Ah, tô ficando louco Premissão Motor Turbo Manejo Essa aqui Velocidade Deixa eu ver a aerodinâmica E isso aqui O de escape Missão mais curta O escape é bom Pro grupo de escape Caro pra cacete Compra E aqui Passamos de cabine não faz nada Kit carro seria Kit carro seria Kit carro seria Não vou comprar não pô São 3 níveis de kit carro seria Eles aumentam a mesma coisa Posso comprar o ultimo Que mais bonito Por estágio Acho que dá pra tornar ele todo Vamos ver Não Todo não Cobrou 5 mil Nitro Não vou comprar nitro Vou ter sentido bom pra nitro agora Nessa altura do campeonato Caso no início do campeonato né Ainda mais que o 2 é melhor Mas fácil esperar o 2 liberar É Vamos ver aqui Acessórios visuais Pintura Nossa Pintura de graça Nesse jogo Nossa É o mesmo controle bosta Do Do Undercover Caraca esse controle é uma merda Oito ou nove Seis ou sete Troca cor é um Metálico Caramelada Porra por caramelada Perolagem Cromada Meu Deus Horrível Horrível esse cromada Puxo Invertido Brilhante Detálico E o cromado Puro Não, esse cromado é meio merda Não Ué, é de graça? Eu acho que trocar a cor do carro é de graça Ah Então eu vou fazer uma brincadeirinha com ele aqui E aí no próximo vídeo a gente Ele vai tá Tornado aqui do jeito que eu Não, tô não, né? Pintado do jeito que eu quiser Mas Bom Por enquanto é isso Dá um like e se inscreve Se você gostou Compartilha Ou dislike Caso não tenha gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau